Olá, meu nome é Ednei Santos, eu faço parte do Psicologia Viva, e agora você vai saber como o nosso programa empresarial pode contribuir para melhorar os resultados de gestão de pessoas na sua empresa. O Psicologia Viva é o maior portal de atendimento psicológico online do Brasil, possuindo certificado do Conselho Federal de Psicologia, certificado internacional de segurança em telemedicina e uma ampla rede de psicólogos organizacionais cadastrados, o que ratifica o profissionalismo do serviço prestado. Nosso programa empresarial pode contribuir para melhorar os seus resultados em gestão de pessoas de várias formas. Eu vou citar algumas para você. Desenvolvimento de competências. Por meio da plataforma, faremos juntos com o seu colaborador o mapeamento das competências. Usando uma linguagem bem coloquial, eu posso dizer que o mapeamento ele permite que sejam identificados os pontos positivos e negativos que essa pessoa tenha para o desempenho das suas funções. Após o mapeamento, o psicólogo organizacional irá construir junto com o seu colaborador um plano de desenvolvimento individual, contendo metas e prazos. Uma vez definidas essas diretrizes, o psicólogo organizacional irá acompanhar o seu colaborador, fornecendo para ele orientações e exercícios práticos para que sejam potencializados os pontos positivos e que haja melhora nos pontos negativos. Esse procedimento certamente irá contribuir para que seu colaborador se desenvolva e possa desempenhar melhor as suas funções, aumentando assim a produtividade da sua empresa. O programa pode contribuir também para tornar o seu processo de recrutamento e seleção mais assertivo. Por meio do mapeamento das competências, será mais fácil para você, para sua empresa, identificar qual ou quais são os indivíduos que possuem os comportamentos e as competências que melhor se encaixam na vaga que você tem aberta, contribuindo para que a sua empresa contrate e alogue a pessoa certa na vaga certa. No que diz respeito a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, o programa também pode ser um grande aliado. Por meio da plataforma, os seus colaboradores terão acesso a consultas psicológicas para prevenir e tratar situações que sejam contribuindo negativamente para a sua saúde mental. Por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, nervosismo, essas situações que podem ser causadas pelos mais variados motivos e que infelizmente atrapalham muito a vida do colaborador e a produtividade da sua empresa. Bom, esses foram apenas alguns exemplos de como o programa pode contribuir para a sua empresa. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, todos os procedimentos podem ser realizados em horários não comerciais, como por exemplo, em turno da noite ou até mesmo em finais de semana. Tudo isso para que não seja atrapalhada a rotina de trabalho. Todo o agendamento é feito online e o encontro com os psicólogos acontece por meio de videoconferência, pois é muito importante para ambas as partes que haja a interação visual. Tudo isso com garantia de sigilo e segurança. Este formato garante ao seu colaborador uma comodidade muito grande. O procedimento pode ser realizado com o colaborador estando na empresa ou estando no conforto de sua casa. Isso elimina todos os inconvenientes que o deslocamento pode trazer, principalmente nos grandes centros. Outra informação muito importante é que todos os psicólogos cadastrados na plataforma, eles passaram pelo rigoroso crivo do Conselho Federal e Regional de Psicologia, ou seja, são psicólogos licenciados e capacitados junto aos órgãos reguladores. Nossa plataforma pode ser totalmente personalizada para atender exatamente as suas necessidades. Quer saber maiores informações? Nos procure! Nós do Psicologia Viva teremos um grande prazer em falar com você. Olá!